E a Cozinhas Inteligentes sempre caprichando no preço pra você deixar sua casa bonita desde a cozinha, dormitório, banheiro eles fazem tudo com o projeto Orçamento Sem Compromisso Pagamento em 6 dividido em 8 Olha só, uma beleza nessa semana e vários modelos as melhores marcas com aquele capricho, tá gente? Inclusive também nós temos dormitório a partir de 225 reais no metro quadrado Olha só que facilidade pra você comprar aqui Cozinha, primeira qual é? É a Alpina Alpina é essa? Nessa disposição, olha só gente Com um lugar pra você colocar o forno micro-ondas também Sem o forno micro-ondas Sem o forno micro-ondas O preço dessa cozinha fechado, qual é? 6 parcelas de 330, você some e divide por 8 esse preço Muito bem, 6 de 330, vem pra cá que tem mais opção aqui na Cozinhas Inteligentes Se você procura uma cozinha bege com cerejeira, que tal aquela, naquela disposição O preço na promoção, a cozinha Cambraia 6 de 220 6 de 220, olha só, completinha da maneira como você está vendo Nós vamos dividir em 8 também Dividido em 8, gente Projeto por computador pra facilitar bastante Os vendedores são projetistas e podem te dar todo aquele toque especial Tá certo? Fazendo um projeto bonito aí? Isso Vendo preço? A batalha? E o Scooby-Doo? Socorro! Agora tem mais uma promoção que é essa cozinha aqui A Campest 6 pagamentos de quanto? A Campest tá saindo 6 pagamentos de 190, multiplica e divide por 8 6 pagamentos de 190 reais, tem dormitórios também Preço especial na Cozinhas Inteligentes Vem, aproveite nessa semana A promoção vai até domingo, dia 8, segunda, sábado, das 9 às 19h30 E domingo, das 10 às 18h Antônio de Barros, 1014, Tato, apete o telefone 293-3137, Avenida País de Barros, 956, na Moca E Lino Coutinho, 2003, Limpiranga, paralela à Silva Bueno Não perca, hein? E vem aqui pegar seu discreto gratuito pra conhecer a destruição interna da empresa Muito bem, Cozinhas Inteligente, corra! Isso aí